E a gente ainda, em pouco tempo Mas tempo nunca significou Notar quanto tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço pra me ser, já vejo no futuro O teu beijo, sinto a calmaria que eu procuro No fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra dar minha vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Tô preparada pra dar meu orgulho Quando a gente briga E se compre esses meus nomes Posso parar a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda, em pouco tempo Mas tempo nunca significou Notar quanto tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço pra me ser, já vejo no futuro O teu beijo, sinto a calmaria que eu procuro No fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra dar minha vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inevitável Tô preparada pra dar minha mão do meu orgulho Quando a gente liga E se compre esses meus nomes Posso parar a mudar Eu te amo Tô preparada pra dar minha vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inevitável Tô preparada pra dar minha mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se compre esses meus nomes Posso parar a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É muito bom Muita mocha Graça linda Manda Silen Fernanda Sampaio E eu vou fazer mais uma com ela Minha gente Cuida E eu vou fazer mais uma com ela Porque a voz dessa mulher é incrível Para cima E eu vou fazer menos Un ano meu, hein Jajaja Maracena Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade E a saudade que toma, que toma, que toma como é de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E adora o nosso quadro, passando na igreja Não vai ser pendurado, só não existe na minha cabeça Tossos trocando o lado, minha filha foi a beira Nós sempre tá no mato, só não existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o lado, a filha foi a beira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Eu tô com quem tem querendo a gente em sete Final do ano de 2017 Eu comecei do outro ponto e você na peste A tua camisade, a minha tá meu peste Os meus amigos perguntam que vim seletor Meu pai não desiste, ainda quer ser doutor O tempo não foi tão legal como nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o lado, a filha foi a beira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tchau! Tchau! A beleza donor e essa coragem é maravilhosa A Fernanda é maravilhosa Maravilhosa é você e minha gata Tamo junto, tamo junto Juntas e me churada Alô, buica Beijo, beijo, seu ei, obrigada, obrigada Deus abençoe, sucesso sempre Itabaia minha, ama vocês Beijo, é a seu ei, mas a Bahia minha também